Bom dia, pessoal. Dia 9 de agosto, estamos aqui no Rio de Janeiro. Ontem fiz uma postagem aqui no Instagram em relação aos institutos de ensino superior no nosso país. Falei da Universidade de Santa Maria, uma tese de doutorado que chamou muita atenção, deixou incrédulo aí quem testemunhou a possibilidade. A possibilidade não vai ocorrer amanhã, dia 10 de agosto, aquela apresentação da tese de doutorado. E a UFRJ aqui do Rio de Janeiro, através da Coordenadoria de Matemática, abrindo um curso dentro da Coordenadoria de Matemática voltado ao LGBT, ao público LGBT, que eu não tenho nada contra, mas deveremos ter oportunidades iguais para todos nas universidades. E já tem uma diligência dentro da Universidade Federal, criando a possível, tornando possível a cotas para LGBTs. E já estamos pesquisando na Câmara dos Deputados se há um projeto nesse sentido, se não vamos apresentar, tirando a autonomia nesse sentido das universidades federais, em criar cotas e excluindo as pessoas e não incluindo as pessoas, não valorizando a ciência e a formação, principalmente em relação aos concursos de futuros professores dessas unidades de ensino. O pessoal recebeu aqui no Ceará, um professor aqui na Universidade Estadual de Cariri, fazendo um protesto nu na universidade. pensamos que ele estava com um problema emocional, algum problema mental, pensamos que a universidade ia se manifestar contrário. Porque se você, né, Ito, não fizer um protesto dentro de um batalhão pelado, você vai sofrer uma punição, né, Ito? Vai responder administrativamente, com certeza. Se você trabalhar numa loja, numa padaria, você também, ou você vai ser demitido ou você vai ser punido. É isso aqui que a gente quer para os nossos filhos, nas universidades. Um professor que, ao invés de dar aula, ele fica nu, ainda vai ser aplaudido aqui pelos alunos. E tem outra aqui, PUC Rio de Janeiro, meu amigo Gabriel enviou aqui para mim. Seu filho, Renatinho, está iniciando na PUC, curso de administração. Seja bem-vinde à PUC. Esse ano, os estudantes têm uma missão histórica de lutar contra o Bolsonaro e o bolsonarismo. Venha nos conhecer na casinha 2 da vila, com o rosto de Paulo Freire, Raul Amaro e Marielle Franco. Eu vou postar aqui, tá, esse panfleto que o Renatinho recebeu ontem na PUC aqui do Rio de Janeiro. Pessoal, tudo isso aqui, a Universidade Pública do Ceará, é investimento do mais simples pagador de impostos. É lamentável, pessoal. Estamos, sim, entrando com uma representação. Se Deus quiser, eu acho que não existe um projeto de lei fazendo com que a direção das universidades tenha o total poder em relação às cotas. Isso a gente vai pesquisar. Mas fica registrado aqui, PUC, mensalidade entre 4 e 5 mil reais ou mais. Eu estou chutando aqui, tá? Não é barato. E fiquem certos aos estudantes aí. Me desculpa, pessoal. Vocês estão completamente fora da realidade. Seria muito bom vocês viajarem o mundo inteiro, perceber os países que deram certo. Eles não seguem esse tipo de doutrina política. Torço para que vocês não tenham êxito, porque caso vocês tenham êxito esse ano, em 2 de outubro, o papai de vocês corre o sério risco de não ter recurso para arcar com essa mensalidade. Está registrado aqui, pessoal? Vamos em frente. Repetindo, dia 2 de outubro é mais do que uma eleição. É o futuro do país em nossas mãos. Valeu.